E olha aí a sua oportunidade de morar bem, Residencial Mares do Norte, aqui em Rú de Ramos, em São Bernardo do Campo, que é realmente uma cidade muito gostosa, que oferece total infraestrutura e com certeza você estará muito bem localizado, porque está próximo à Avenida Lauro Gomes, também a São Caetano do Sul, você tem um fácil acesso ao centro de São Bernardo com toda a infraestrutura, São Paulo e também o litoral, porque a Vinha Chieta está bem pertinho. E claro que aqui você tem bancos, correios, você tem escolas, supermercados, academias, restaurantes, enfim. Tudo para a sua tranquilidade e conforto. É um condomínio fechado, com segurança e área de lazer, porque você tem salão de festas, salão de jogos, playgrounds e churrasqueira. São apartamentos com três dormitórios, só para você ter uma ideia, 76 metros quadrados de área privativa, uma ou duas vagas de garagem. Venha conhecer o apartamento modelo decorado, que é exatamente aqui onde eu estou gravando, assim você vai ter ideia do espaço que você vai ter. Um apartamento gostoso e muito bem dividido. Agora sabe quanto que custa tudo isso? É bem pouquinho. A partir de 52 mil reais à vista. Estou falando de um apartamento de três dormitórios muito bem localizado aqui em São Bernardo, hein? Ou se você preferir, financia com a Caixa Econômica Federal. Venha conhecer e conversar com os corretores. O plantão de vendas fica na Avenida Dr. Rudy Ramos, 500, dentro do estacionamento da COPE. É uma parceria Vitor da COPE e MZM, Vendas Habitacional São Paulo. E o telefone do plantão, 4365-1673 ou 4362-1875. Marios do Norte, corre!